Aleluia nesta noite, amado Deus, eterno Pai, Senhor amado, nesta noite eu quero apresentar o Teu Filho, Senhor, que vai estar ministrando a Tua Palavra, mas eu sei que Ele não está só, meu Deus, eu creio que nesta noite, meu Deus, o Senhor vai fazer algo diferente na vida, em cada vida que entrou por essas portas, Deus abençoe também, meu homem de Jesus, Senhor, tudo que for aqui sendo direcionado, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, que haja aqui nesta noite, meu Deus, uma ponteose da glória do Senhor, que haja aqui nesta noite, meu Deus, amado, uma liberação, aleluia, sombra natural, que haja nesta noite aqui, meu Deus, cura, que haja nesta noite aqui, meu Deus, amado, prodígios, porque não, Senhor, porque a Tua Palavra diz que os sinais seguirão os que creem, aleluia, e se você, irmão, que está encertado, creia, aleluia, que os sinais estão te seguindo, louvado seja Deus, então, meu Deus, usa os Teus Filhos nesta noite, porque eu sei que algo será feito aqui neste lugar, vindo da parte do Senhor, que abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém? Palavra de Jesus, aleluia, aleluia, Amém, amados Amém, amados Amém, amados Amém, amados Amém Amém, amados Aleluia Você que veio nesta noite Para adorar ao Senhor Pegue a sua bica Pegue a sua espada Abra comigo No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 Deus tem algo diferente na minha e na sua vida hoje Deus vai fazer algo diferente na minha e na sua vida hoje Deus vai fazer algo Vai te mostrar algo que eu acho que você ainda não viu hoje Para a honra e glória do nome do Senhor Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 Versículo de número 3 Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 Versículo de número 3 Quando já está onde eu glória Glória a Deus Aleluia Diz assim E estando assentado no monte das oliveiras Chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular Dizem-nos Diz-nos quando serão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda E do fim do mundo E Jesus respondendo Diz-lhes Ao calpelai-vos Ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos E ouvireis de guerras E de rumores de guerras Olhai Não vos assusteis Porque é mister que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá fones E peste e terremotos em vários lugares Mas todas essas coisas São preenchidos das dores Então vos vão de entregar Para serem atormentados E matar vosão E serem odiados De todas as gentes Por causa do meu nome Amém Pode colocar na Bíblia No banco Irmãos Nesta noite Deus Quer falar conosco Assinaram da vida dele Deus nesta noite Quer tocar os nossos corações Quer abrir os nossos olhos Ao favor da vida dele Bota mais para sempre E o tema desta mensagem É O fim dos tempos Aleluia Verdade Mãos Lucas Irmãos Podemos ver aqui Jesus Quando ele estava ali Na beira do monte Das oliveiras E seu discípulo Começa a perguntar Mestre Me diz os sinais Da tua vinda Começa a mostrar Aleluia Para o teu povo Para a tua igreja Quais são os cinco sinais Da vida de Jesus E Jesus Começa a falar Meus amados Aleluia Muitos virão Em meu nome E ali eu comecei A estudar Pastor Sobre esses sinais Da vida de Jesus E eu falei Senhor Começa a me mostrar Senhor Sinais Senhor Da tua vinda E ali ele começou A mostrar pra mim Três sinais Tremendos No século XX Podemos ver que no ano De 1948 Nasce uma criança Aleluia Ela começa a ter Todas as características De Cristo E preste atenção Ela começa Aleluia A nascer Num lugar pobre Ela nasceu Aleluia Num lugarzinho Onde ninguém dava nada Essa criança Ela nasce No interior Do estado De Santa Catarina Essa criança Ela começa a ter As características De Jesus Preste atenção O diabo Ele vem Para lhe andar A Bíblia diz aqui Meus amados Que ele enganará Aleluia A muitos E ali começa Esse homem a crescer Essa criança Começa a se mover Ela começa Aleluia A crescer A crescer A crescer Do ano de 1979 Aos 30 anos de idade Ela escuta Uma voz E essa voz Começa a dizer Eu sou teu pai E tu é meu filho E ele começa A acreditar Meus amados Que ele é Jesus Cristo Na terra Ele começa Aleluia A acreditar Satanás vai E dá um nome A ele Um nome Chamado de Henrique Cristo Aí meus amados Satanás começa A enganar O povo de Deus Ali Quando eu comecei A estudar Sobre esse homem Ali o estudo Estava dizendo Que ele começou A andar pelos países Dizendo só Jesus E muitos Abriam as portas Mas Aleluia Tinha servo de Deus Ainda do que Naquela época Estava licenciado Uma palavra Daquinaria Que a indesquia Para a história Dominical E ali levantou Servo de Deus E dizer Como tu é Cristo Cristo ele sobe Uma vez na terra Ele levantou O povo de Israel Ele morreu Nasceu Ressuscitou Terceiro de lei Aleluia A promessa de Deus Cristo não pisa mais aqui No livro de 1º Ele vai precisar de Deus Ele vai precisar de Deus Capítulo 4 Versículo 16 Ele diz Aleluia que o Senhor Ele virá nas nuvens Ele vai buscar primeiro Os que estão Os que morrerão em Cristo E logo em breve Ele busca Eu Buscar a você Prispo não pisa mais na terra E esse homem Ele começa em Ele começa a Ele começa a Ele começa a Ele anda por 27 países Ele presta atenção Quando os países Não abrem mais a porta Ele volta para o Brasil Ele No ano Aleluia de 1900 No 82 Ele chega no Belém do Pará Ele volta a sua igreja Ele volta para a igreja Internacional Ele volta para a igreja E começa meus amados A formar discípulos Pessoas que não estão Alicerçando a palavra de Deus Mas eu Você Está alicerçando Não vai ser liberado Por esses nossos profetas Porque ele é Deus E ele começa a pastora A dizer aleluia Que a nossa Brasília É a nova de Jerusalém E o amado A nova de Jerusalém É aqui A filha de 16 minutos Pertence As capelões E o mundo Jair do Marinho Como o capital de Brasília O lugar que eu posso dizer Mentira Louco É aleluia É linda Segura O que eu quero te dizer Este ano Ele chega No ano de 2006 A Brasília Ele volta A igreja No lado do Sul E ele começa A fazer discípulos Ele começa A fazer discípulos Ele começa A enganar a muitos Mas eu e você Que estamos aqui Orando Pagando o preço E conseguindo ele Se apenas ele já perdeu Porque esta igreja Que está incessada Na palavra É a palavra de Deus É a palavra de Deus É a verdade meu Lucas É a verdade meu irmão E esse Henrique Cristo Agora Ele chega até Brasília E sai em várias televisões Sai em várias redes de televisões Dizendo Eu sou o Cristo Eu sou o Pablo Eu sou aquele que vi Eu reencarnei De onde existe Reencarnação Meu amigo Reencarnação Reencarnação Quem acredita E os espíritos E agora esse Henrique Cristo Vai em muitos Programas de TV famosas Vai até o programa do Jô Ele chega lá Com a marra toda Chega descalço Dizendo lá Que é o filho Que é Jesus Cristo Que é encarnado E ele chega Começa a enganar muitos E ele chega Com as suas discípulas Começa a enganar Muitas pessoas E amigadinhos Que vai surgir Muitos vários Vossos profetas Nas televisões Nos rádios E já está acontecendo Esse homem chamado Henrique Cristo Tem andado por aí Dizendo que é o Cristo Tem andado em várias cidades Tem andado no Brasil Eu acredito que esse homem Já é muito conhecido Esse homem já é muito conhecido Esse tal de Henrique Cristo Mas eu quero te dizer É Henrique Cristo é conhecido Mas é o que dizer É mais conhecido Que é Jesus Cristo Glória a Deus Eu confio que ele é mais conhecido Do que o Cristo Me casareta Me carregou a cruz Pela vida Eu confio que ele é mais conhecido Eu confio que ele é mais conhecido Eu confio que ele é a tua vida Olha aí meu irmão E a vida começa a dar mais sinais E eu falo Jesus Começa a me mostrar meu Deus Começa a mostrar os sinais da tua vida E a minha vida começa a errar E não me vejo o morro de guerra Ei meus amados Eu quero te dizer No século XX Começam dois grandes sinais mundiais O primeiro sinal Começou no ano de 1915 Termina no ano de 1918 O primeiro Aleluia A primeira guerra mundial Eu começo a ver essa grande guerra mundial Ela começa Aleluia A mostrar a vida de Jesus Para todas as nações Para todos e o povo Mas Aleluia Eu tenho muitos três Que estão dormindo Eu estou mais vendo a palavra Eu estou mais licenciado Eu estou mais vivendo A igreja do Senhor Eu tenho que começar a acordar Podemos ver Que ali em Aleluia Essa primeira guerra mundial Ele foi com Aleluia Um satanista chamado Aleluia Ele quis participar da primeira guerra mundial Mas o exército não aceitou Ele ficou muito indignado Satanás ele não aceita no dia A perder E ele começa a maquinar A ele Satanás Aleluia Ele está com raiva Porque ele já vindo e te perdeu Ele vai pintar quando a ti Mas a conquista é incessável Satanás não prevalece Nenhuma ferramenta Que você receba Um pra ti Pra te atenção amado Este homem tem nomeado Te amado a corrigir Ele começa Aleluia A pensar A maquinar E ele monta Aleluia O nazismo E ele começa Aleluia A revolucionar A segunda guerra mundial No ano de 1929 Ao ano de 1945 Ele é tanto povo de Deus Ele é tanto judeus Ele é amado Satanás ele se levanta Ele vai tanto povo de Deus Mas ele cai com a terra O que é que o povo é comprado Ele é o sonho de Deus Para ser amado Neste momento Na primeira guerra mundial Oito milhões de pessoas morreram O senhor Aleluia É muito alto para eles Que a medicina ia lutar Que até Aleluia Aleluia A sociedade capitalista E a socialista Eles acham que melhorou Eles acham que melhorou Essas guerras tem milagros Mas pra nós que estamos alicerçados É Jesus Consumido Eu estou na perda Verdade ou não tinha? Verdade meu irmão É a história do homem Quem estuda aqui sabe A história do homem O Diacomás Diz que essa guerra Como os excederizam Aconteceu Porque tinha um povo Que queria ser socialista E tinha um povo Que queria ser comunista Aí foi Aquele povo Começou a criar Não, eu sou deste lado E eu sou deste lado Eu sou comunista E eu sou socialista Mas existe um povo Que falava Eu não sou comunista Nem sou socialista Eu sou de Jesus Cristo É o sonho de Jerusalém E a história do homem dizia assim Ei, aí sabe o povo diz que é por causa do comunismo E do socialismo Que essa guerra aconteceu Mas sabe por que que essa guerra aconteceu? Estava lá Deus, assentado no seu trono E falou assim Eu dou ordem pra essa guerra vai acontecer Sabe por que? Pra mostrar pro povo que vai vir um Vai morrer, vai ressuscitar E depois vai voltar pra buscar A igreja Aleluia No século XXI levanta Aí levanta A bíblia de instação Contravação No reino atual Aleluia No século atual nós vivemos No século XXI Ei, quando Jesus fala assim Eu ligarei pelo som e pedra Que Deus não derrubará Ei, no nosso castor de Gênes A maior potência mundial Ei, Jesus é um bom Para mostrar que Ele está voltando Aquele povo que não acredita em Jesus E não acredita em Deus Não acredita em Aleluia É só um dinheiro Que Jesus começa a mostrar Podemos ver Que Jesus fala Dação contra a nação A esse negócio de Aleluia A nação, Aleluia Aquele povo Aleluia Contra os Estados Unidos Um ataque e conexão Aleluia É verdade, meu irmão E aquelas torre gêmeas Foram Derrubadas Por um homem Que mandou Aqui na terra O homem chamado Ouçando a piorada E quantos homens vão falar Nesse homem Homem tremendamente usado Mas usado pelos satanais Já tem mais Já tem mais Já tem mais